Enquanto a chamada PEC da blindagem parece ter amplo apoio na Câmara, no Senado a proposta pode sofrer resistências. Em entrevista hoje, o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a elaboração de uma proposta que proíba operações e busca e apreensão contra parlamentares dentro das dependências do próprio Congresso Nacional. Acompanhe. Busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo, quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o Parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, tem que ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. Pois é, Cristiano Villela, o presidente do Senado coloca essa questão, que se essa matéria for proposta realmente, no caso ele já se diz contra, ao contrário da Câmara. Mas isso pode haver, pode gerar algum tipo de problema jurídico, enfim. Ah, eu vejo que sim, viu Tiago? Eu vejo que é um tema, você vê que se não há nem consenso no Parlamento, e os parlamentares são os principais beneficiados dessa medida, eu vejo que primeiro, talvez ela não consiga prosperar ainda em votação, especialmente pensando nas duas casas. Em segundo lugar, é um vício de inconstitucionalidade, eventualmente, você conseguir fazer um tipo de blindagem, inclusive mudando a própria questão do foro dos parlamentares, é algo que seguramente vai ser objeto de questionamento no judiciário, e vamos ter mais conflito nessa celeuma envolvendo os três poderes no Brasil.